Óculos furadinho, pinhole, yoga para os olhos, será que funcionam? Como usar? Olá! Muita gente me manda e-mail, me deixa comentário perguntando esses óculos furadinhos funcionam? Como que eu uso? Como é que eu faço, Tati, para usar? Isso melhora realmente a minha visão? Então, esse vídeo aqui é especial para você que tem ou que já ouviu falar, ou então também que nunca tinha ouvido falar, entender um pouco mais sobre esses óculos. Os óculos pinhole, eles não têm grau, eles são óculos que têm uma tela e que têm furinhos por onde eles concentram a luz, então eles não têm grau. É um óculos que é uma telinha, por isso que fala pinhole, óculos reticulado, enfim, que ele vai concentrar a luz em pequenos furos, tá? E isso ajuda você a enxergar melhor no instante em que você está usando os óculos e óculos para os olhos, tá? Eu uso esses óculos, no curso tem o módulo onde eu ensino alguns exercícios específicos com eles, eu acho muito interessante, é mais uma ferramenta, sim, para a gente melhorar a visão naturalmente. Então, sim, funciona, sim, é legal ter. E como é que você pode usar esses óculos? Bom, a principal função deles é você tirar um pouco da dependência dos seus óculos de grau. Então, imagina que você está sentado no computador, está vendo esse vídeo agora ou está vendo no celular, ao invés de você usar os seus óculos de grau, você pega esses óculos furadinhos e coloca. E ele vai ajudar a concentrar a luz. É como se você estivesse fazendo isso aqui com a mão, ó. Experimenta, faz isso. Você vai ver que você cria como se fosse uma lunetinha e você consegue enxergar melhor por entre esse buraquinho. Aí, esses aqui são vários buraquinhos. Então, você vai conseguir ter um melhor foco naquele momento, naquele instante. Ele vai ajudar você a focar. E ele ajuda você a focar sem o óculos de grau. Então, é uma forma de você passar mais tempo sem o óculos de grau e poder fazer suas coisas, poder usar o computador, poder ler, enfim. Ele ajuda muito, principalmente quando você tem algo a focar. Então, focar longe, às vezes você está no ponto de ônibus, né, esperando o ônibus. Tem que ver lá a placa do ônibus. Você pode colocar a hora que o ônibus estiver chegando. Você pode colocar para ler, para usar o computador. O que eu não recomendo é você sair andando com ele. Por exemplo, fazer uma caminhada com ele. O melhor é você ter muito acesso à luz, ao ar livre. E usar esses óculos indiscriminadamente pode restringir também um pouquinho de acesso à luz nos seus olhos. Então, isso não é bom. Não é bom você ficar também dependente desses óculos furadinhos. Eles são um instrumento de transição entre o seu óculos de grau e a sua boa visão sem o óculos de grau, que aí você consegue também com os exercícios. Então, é importante que você saiba disso. E o óculos sozinho, ele não vai resolver a sua visão, mas ele é um bom instrumento junto com os exercícios. Não é um óculos milagroso, né, não é só usar esse óculos aqui que vai resolver os seus problemas. Mas ele vai ajudar quando você faz exercício visual e você também usa esses óculos aqui para trabalhar a sua visão. Então, eu recomendo uma hora e meia, duas horas por dia de uso. Não usar o dia todo e nem para todas as atividades, tá bom? Não vai sair com ele, né? Às vezes eu tenho alunos que, às vezes, pegam esses óculos e saem. Aí vai pegar o metrô, entra com esse óculos aqui no metrô. As pessoas até dão lugar achando que é cego que está entrando lá com o óculos pinhole e não precisa. Então, não passe por essa situação. Você não precisa usar ele em todos os momentos quando você está andando na rua. Às vezes pode até te causar um pouquinho de desequilíbrio, né? Porque você tem que focar entre os furinhos. Então, prefira usar esses óculos furadinhos quando você está paradinho, quando você está lendo, quando você está no computador. É muito legal, sim. Eu recomendo experimentar para 98% das pessoas melhora, tá? Tem mais nitidez. Então, você precisa testar. Às vezes, você está nesses 2% em que não melhora, tá? Então, tem que testar. Tem várias aí fornecedores online. Se você procurar na internet, você consegue encontrar vários tipos de fornecedores. Não vou aqui indicar nenhum, nem qual é melhor, qual é pior. Você tem que realmente experimentar e saber qual que é aquele que funciona melhor para você. Qual é o modelo que você gosta mais. Tem modelos que são maiores. Tem modelos que são mais fininhos. Tem modelos com a haste mais grossa. Enfim, depende de cada um, depende de cada anatomia. E também o tipo de furinho depende. Então, você precisa experimentar. Eu recomendo que vocês experimentem. Mas também não passe de uma hora e meia a duas horas por dia. Lá no curso Olhos de Águia, eu ensino alguns outros exercícios. Onde você dá para cobrir as áreas que não enxergam bem. Estimular com luzes por entre os furinhos. Aquelas áreas, desculpa. Cobrir as áreas que enxergam bem. Estimular pelo furinho aquelas áreas que não enxergam tão bem. Então, é bem legal para quem tem alguma mancha, alguma cicatriz. Ou de toxoplasmose ou então de descolamento de retina. Também trabalhar a visão central, no caso de degeneração macular, buraco de mácula, edema de mácula. Então, é interessante, tá? Mas, por enquanto, se você não é meu aluno, não entende essas outras funções do óculos furadinho, use-o para substituir o seu óculos de grau. Então, ao invés de você pegar o seu óculos de grau, tenha esse óculos aqui do seu lado, na mesa do seu escritório, do lado da televisão. Ali, ao invés de pegar o óculos de grau ali, para quando for focar alguma coisa, pegue esse com os furinhos, que aí você vai treinando os seus olhos a enxergar sem o óculos. Você vai ajudar no foco, ele vai te ajudar no foco, vai fazer esse papel dos furinhos para te ajudar a focar. E você vai tirando a dependência dos óculos de grau. Concomitante a isso, ao mesmo tempo que isso, você pratica os exercícios visuais, que aí você vai ficando cada vez menos dependente, tanto do de grau, quanto também do óculos de furinho. Tá bom? Se você não conhece os exercícios, ou se você conhece e quer saber mais, quer entender como é que você pode melhorar a sua visão naturalmente, quer receber dicas como essa no seu e-mail, tem um link, ou tá aqui em cima, ou tá aqui embaixo, para a lista VIP. Assim que você escreve o seu e-mail, você deixa lá o seu e-mail para eu te mandar um vídeo com uma hora de exercícios visuais, para você já aprender quais exercícios você pode colocar em prática, já ir colocando em prática na sua vida, e ir conseguindo fazer esses exercícios junto com o uso do óculos furadinho, para você, então, poder melhorar a sua visão naturalmente. Tá bom? Gostou? Dá um gostei aqui embaixo, dá um curtir, compartilha. Muita gente tem dúvida sobre o uso desses óculos, eu recomendo sim, é muito legal, só que junto com os exercícios, tá bom? Compartilha e comenta aqui embaixo, comenta o que você achou, comenta outras dúvidas, se você tem ou se você não tem esses óculos, qual a sua experiência com eles, comenta aqui, para a gente interagir aqui nos comentários, tá bom? Beijo, mais visão é mais vida!